Salve família D Division 2 Brasil, estamos aqui na mesa de criação da nossa base aqui, vamos fazer a recalibração das armas exóticas, vamos escolher a recalibração dos itens exóticos, aqui a gente está vendo que são os diagramas, é um diagrama para você criar essa arma, fazer a quest, para você criar essa arma, isso aí todo mundo sabe, todo mundo já fez, quem não fez, já está sabendo agora que isso aqui é para você criar uma diagrama, existe o diagrama para você criar as armas, por exemplo, isso aqui você cria a Dagarela, a Liberdade e a Nemesis. Bom, você tendo essas armas aqui, você consegue reconfigurar, por exemplo, essa arma berrante aqui, você vai resignar valores de acordo com o Tier de criação atual aos atributos de berrante. Então pessoal, antes de você reconfigurar suas armas exóticas, é importante você vir aqui no mundo e ver se você está no mundo heróico. Confirmado isso, aí sim, você vai lá, volta de novo e vamos reconfigurar. Reconfigurar é que? É você aumentar os atributos da arma pessoal, mas para você conseguir fazer isso, é evidente que você precisa ter a arma no seu inventário e também os materiais necessários para você melhorar os atributos. Mas lembre-se que quando você tentar fazer esse procedimento, algum atributo pode subir ou também pode descer. Então é mais na sorte. Vamos fazer um teste aqui com essa berrante, que eu tenho essa berrante, que para mim eu não estou satisfeito com ela. Então eu vou tentar recalibrar os atributos dessa berrante. Bom, então você tem que estar, como disse anteriormente, você tem que estar com a berrante no seu inventário. Estando no seu inventário, ótimo, você vem aqui e escolhe a opção da berrante. Escolheu a opção da berrante, está pedindo aqui aço, 2574 que eu tenho de aço, me pede 36, Titânio me pede 26, componentes estruturais me pedem 60 e componentes exóticos me pede 1. Como que eu consigo esses componentes exóticos, Joker? É você farmando exóticas e quebrando essas armas, tá? Aí você consegue ter componentes exóticos. E também é necessário uma berrante, pessoal, de pontuação 250 a mais, que eu tenho no meu inventário. Então eu consigo fazer essa recalibração dessa arma. Então vamos lá juntos aqui tentar, tá? E cuidado que quando você tem mais de uma berrante, você vai ter que selecionar ela aqui embaixo, tá? Como eu tenho apenas uma, só vai aparecer essa. Mas, caso você tenha mais, você vai ter que procurar aqui embaixo, vai aparecer aqui embaixo, outras armas berrante. Então você vai e você escolhe. E aqui também dá pra você aumentar o nível dela de 30 para 40. Mas como eu não tenho armas exóticas level 30, porque eu quebrei todas elas no início dessa patch, eu acabei ficando na mão aí, eu não consigo mais ter essas armas de volta. Consequentemente, eu vou ter que farmar todas as outras armas que eu quebrei. Principalmente uma arma que eu gostaria de ter muito de volta era a minha águia, a portadora da águia. Não tenho mais, quebrei, infelizmente. Mas vamos lá, pessoal. Selecionando a arma aqui, você seleciona selecionar item. Selecionou o item. Muito bem. Aqui está mostrando o necessário. E vamos criar a arma, tá? Criando a arma, ele vai me mostrar aqui os atributos, tá? Foi esse roll que ele me deu, tá? Não estou muito satisfeito, não. Não estou muito satisfeito. Eu venho aqui de novo e tento novamente. Está em 12 de dano de rifle de assalto, 19 a vida e 8 de dano crítico. Vamos tentar de novo aí, pessoal. Tá? Vamos criando de novo. Já deu uma melhorada, né? Foi para 14 de dano de rifle de assalto, 18,5 de dano à vida e 9 de dano crítico. Deu uma melhorada. Melhor que antes. Eu vou tentar aqui com a outra arma que eu tenho, tá bom? Eu tenho uma camaleão, que pra mim, essa camaleão aqui não está muito boa. Mas eu tenho uma camaleão melhor que essa aqui. Eu vou tentar fazer com essa camaleão. Tá, pessoal? Vamos lá. Selecionei. Está dizendo que esse item está marcado como favorito. Deseja mesmo usar esse item. Confirma que você quer. E criar, pessoal. Vamos criar aqui. Criando. E, nossa! Olha como veio, hein? Muito bom, pessoal. Top demais ver essa camaleão. Pra mim, está suficiente. Não preciso mais. Pra mim, está bom. Tá? Vamos tentar aqui. E veja que tem diferenças, tá, pessoal? Você... Aqui tem converter, ó. Canção de Ninar converter e Canção de Ninar reconfigurar. Essa opção de converter, ela vai converter o visual de Doce Sonhos para Canção de Ninar. Que é essa arma aqui de baixo, tá? É só apenas o visual. Tá? Mas quando você clica aqui pra mudar o visual, você também já recalibra também os atributos, pessoal. E também precisa de uma arma aqui, 250 a mais, tá? Então, eu vou escolher aqui embaixo a reconfiguração. Que redesigna valores de acordo com o tier de criação atual aos atributos de Canção de Ninar. Então, isso aqui vai me recalibrar a minha Canção de Ninar. Pra mim, está muito boa. Eu não vou querer mexer nela, tá bom? Mas aqui vai também recalibrar os meus atributos. Vamos procurar aqui uma outra arma que eu gostaria muito de dar uma recalibrada. É aqui, ó. Tem aqui, reconfigurar e converter. Tá vendo? Então, é impiedoso. Quando está escrito reconfigurar, ela vai resignar valores de acordo com o tier, tá, pessoal? De criação atual aos atributos de impiedoso. E aqui, converter, tá? Ela vai converter o visual da impiedoso para o tier implacável. Só que quando você converte o visual, ele já recalibra pra você os atributos. Tá bom? E lógico, segue aqui os itens necessários, tá? 250 a mais aqui, uma arma de impiedoso de 250 a mais. E aqui também, ó. Uma arma aqui também, uma impiedoso de 250 a mais, tá? Vamos pegar aqui, deixa eu ver... Vamos pegar essa impiedoso aqui, que ela está bem ruinzinha aqui de atributos centrais. E vamos... Espera aí, um minutinho só. Converter o visual do impiedoso. Vamos converter primeiro a minha implacável para impiedoso. Vamos converter aqui. 10 de dano de Rift, 13 de dano crítico e 6,5 de chance de crítico. Então, vamos lá, pessoal. Criando. Deu uma baixada aí, né? Tudo bem. Não foi legal. Então... Vamos recalibrar aqui, ó. Resignar os valores da minha implacável que eu criei agora, tá? Só clicar aqui. Dano de Rift em 11, 13 de dano e 7 de chance. Vamos de novo, pessoal. Selecionando o item e vamos recalibrar de novo. 12 de dano de Rifle, 14 de dano crítico e 9 de chance de crítico, tá? Vou tentar de novo. Não estou satisfeito, pessoal. Vamos lá de novo. Selecionando o item. Selecionei implacável e vou tentar de novo. Nossa, agora veio top demais, hein, pessoal? Olha só. Posso dizer que está muito bom a recalibração aí dos atributos. Está muito bom mesmo, pessoal. Pensei que ia vir muito baixo, sempre baixo, por causa da mesa de criação antiga que a gente tinha. Mas, olha, pessoal. Dois God Roll. Estou satisfeito, viu? Estou muito satisfeito com essa arma aqui. Vamos tentar aqui com a pestilência, pessoal. Minha pestilência não está lá, essas coisas. Só está com dano de metralhadora leve e alta. Eu vou tentar aqui que vai resignar os valores, tá bom? É reconfigurar. Então, eu vou aqui tentar a sorte, pessoal. Ficou bom, hein? Derrubou 1% do dano de metralhadora leve, mas aumentou o dano ao exposto e também dando a proteção. Ah, eu vou tentar de novo, porque eu gosto demais dessa arma aqui, pessoal. Selecionar aqui, selecionar aqui. Ai meu Deus, ai meu Deus, meu coração. Eita, vamos lá. Aí já abaixou, né? Abaixou o dano da metralhadora leve e o dano ao exposto. Vou tentar de novo, pessoal. Do jeito que eu quero. Vou tentar de novo, até conseguir uma que seja aceitável. Tá? Ufa, agora está aceitável, galera. Só perdi 1% do dano da arma, mas ficou aceitável. Vou parar por aqui, tá? Então, está ótimo desse jeito. Então, eu não mexo mais nessa arma. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, o portador da águia. Ela reconfigura, tá? Lógico, você vai ter que ter uma portadora da águia. Como eu não tenho, tá? Então, eu não vou conseguir upar ela de 30 para 40 e nem reconfigurar os atributos dessa arma. Tá? A tagarela aqui, eu tenho uma tagarela. Tá bom? Vou clicar aqui. Eu posso também upar de 30 para 40, usando essa reconfiguração aqui. E também, upar melhorar os meus atributos. Então, eu vou clicar aqui. Clico novamente nela. Item está marcado como favorito. Eu confirmo. E vamos criar. Deixa eu mostrar os atributos primeiro, né? Os atributos da minha tagarela. Estão aqui, né? Mediano. E vamos tentar de novo aqui, pessoal. Espero que venha bom. Não veio bom. Praticamente igual ficou, né? E vamos tentar de novo, pessoal. Vamos tentar mais uma vez aí. Vamos ver se essa tagarela vai vir melhor. Não está do jeito que eu quero. Vou tentar de novo, pessoal. Eu tenho mais 11 componentes aqui, ó. Vamos lá. Está quase lá, pessoal. Está quase lá. Vamos tentar de novo. É. Piorou, hein? Vou tentar de novo, pessoal. De novo. Vamos lá. Opa! Agora melhorou, hein? Agora melhorou bastante. Muito bom agora sim, hein? Eu não vou mais mexer. Senão é capaz de eu ter o azar aí de diminuir todos esses atributos, né? Então, para mim, está bom. Está satisfeito assim. Está ótimo. E também tem aqui também da Lady Death e da Bullet King. Tá? Mas também, caso vocês não tenham outros itens aí para calibrar, você precisa vir aqui no... Na... Inaya. Falar com ela aqui e pegar os diagramas, pessoal. O diagrama aqui do Colete e o diagrama também do Coldre, pessoal. Do Coldre, do Imperial de Coldre. Ou o restante que você tem aí, pessoal. Que talvez... Você tenha vários diagramas aqui e você ainda não pegou nessa atualização de hoje. Bom, pessoal? Bom, então é isso, pessoal. Vim aqui mostrar para vocês como que faz a recalibragem dos itens. Como que faz para fazer upgrade dos itens do level 30 para o 40. Tá? Infelizmente, eu não tenho exóticas... As armas exóticas 30, porque eu quebrei todas elas e vou ter que farmar tudo de novo. Mas também dá para você aumentar do level 30 para o level 40 as armas exóticas. Então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Bom farm aí. Bom jogo. E fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, família. Tamo junto.